Voltando o radar aqui com o Filândia, com o Maurício e com o Rafael, um Brasil e um argentino rodando o mundo, fazendo essa mistura de sons latinos, um apanhado de ritmos típicos da América Latina, misturada com outras paradas eletrônicas, isso Rafa? Isso mesmo, a gente pega esses ritmos aqui não só dos dois países, mas também países vizinhos e da América do Sul toda, e a gente mistura com eletrônico, além dessa ousadia aqui de acordeão e violoncelo no meio desse liquidificador, então é ao mesmo tempo que é muito orgânico, eletrônico e orgânico ao mesmo tempo, né cara, duas coisas juntas. O desafio era esse, que fosse orgânico e que não perdesse a sonoridade e a pegada eletrônica também, a busca era essa. E as questões rítmicas de cada um desses ritmos que vocês trazem, botam as melodias através desse seu orgânico, mas também essas batidas que tem o eletrônico, mas também tem essas pegadas diferentes de ritmos característicos de cada lugar da América do Sul também, né cara? A gente tenta também não trazer só a bossa nova e o tango, que já é bem clichê, bem tocado pro todo mundo, mas também buscar outros ritmos que particularmente eu não conhecia e outros que porventura o Mauro também não deveria conhecer do Brasil, que são esses ritmos mais regionais, que às vezes não saem do país, né? Então, por exemplo, o Baião, o Aino, a Saja, claro, além do tango e da bossa nova e a cúmbia pra se divertir ao máximo também, tudo tá junto. E tem essa característica também dos shows, né cara? Os shows são carnavalitos, assim, né cara? Tem essa coisa de... tem esses ritmos que são super pra frente, né? Super dançantes, né cara? Isso, a gente tenta sempre começar o show mais intimista, né? Assim, pra deixar o pessoal assustado um pouco. O que é um violoncelo aqui? Tá fazendo o quê? Mas aí depois vai entrando na vibe e no final a ideia é essa. Todo mundo aí curtindo o show e seguir com a gente. A galera começa contemplando e daqui a pouco tá pulando enlouquecidamente. Gente, esse disco, o Dali, vocês estão trabalhando esse disco já desde abril. É a segunda vez que vocês passam aqui pelo Rio Grande do Sul nesse ano. E essa agenda é longa e vocês fazem esses dois shows, fazem o Morro Stock, Pelotas e depois segue a turnê mundial do disco, né cara? Então, semana que vem a gente vai pro Nordeste, vamos lá atacar o Ceará, Paraíba, vamos lá pra essa região toda linda aí. Depois, já nem lembro mais, a gente volta pra Porto Alegre, festival Mapa de todos e ainda tem mais coisas aqui no Sul, vai pro Nordeste de novo. Ano que vem já tem agenda até maio, assim. A gente vai pra Caixa Cultural em Brasília e segue viagem. Pô, e vocês compilaram algumas pessoas pelo mundo pra tá dentro desse disco, né? Coisas que vocês também acabam conhecendo essas pessoas ou trocando ideias pela web, mas também vocês têm ido a vários lugares do mundo também com o som de vocês, né cara? Isso, na última turnê do disco anterior, Carnavales, a gente percorreu 18 países, se não me engano. Foi Europa, América Central e América do Sul. E aí a gente conheceu ótimos amigos e músicos, excelentes músicos, e a gente já chamou esse pessoal também pra participar desse quarto disco, que é o Dale, que tem gente desde do Brasil, né, Curuminha, Fernanda Porto, até a gente do Japão, Rússia. E é um prazer imenso tá com essa galera mesmo, que num CD, mas quem sabe a gente toque junto aí em algum palco aí pela frente ainda nessa turnê. Pois é, na realidade vocês acabam trazendo alguns DJs, mas daqui a pouco também tá incorporando ritmos, quem sabe, de outros lugares do mundo também, no som de vocês, esperando, saindo da América Latina e indo mais além. É, um dos desafios, acho que foi a russa, né, a cantora russa, a Helena, que ela traz o que é uma polca, é um ritmo bem folclórico da Rússia, né, e a gente trazer isso pro nosso ambiente, e além, e a outra, acho que outro desafio muito grande, vendo eu, seria o do japonês, que ele mexe com muita eletrônica, o Fulgen, e ele, nossa, o ambiente dele é totalmente diferente disso aqui, a gente, o desafio era trazer pra esse mundo, Finlândia, a sonoridade que ele faz, e aí, sinceramente, eu gostei muito disso, e eu acho que ele gostou também. Massa, então, ficou o convite pra galera curtir esses dois shows, dois espetáculos do Finlândia, ainda que no Rio Grande do Sul, depois tem volta, mas curte agora que é o grande momento, o Morro Stock vai ser muito legal, a galera vai enlouquecer porque tem coisas muito legais, tem Matuto Moderna, rapaziada, que mistura sons típicos de viola caipira do, do, da região ali, do, do, mais caipira ali de São Paulo, então tem coisas muito legais ainda rolando no Morro, hoje e amanhã, amanhã o Radar está por lá gravando e trazendo coisas pra vocês, na próxima semana e mais um especial muito bacana. Vamos fazer mais uma música e agradeço a presença de vocês aí. Ué, a nossa tá aqui de novo, obrigado pelo convite. Não podemos quedarnos quietos em um lugar, em um lugar. Vamos a recoger o mundo com um mensagem de unidade. Se escuta esta canção, me tens a la paz. Separado por o ancho mar, não importa, me tens a la paz. A 343 metros por segundo, o sonido não tem barreiras, não conhece frontera, as notas desta canção, se filtran como ondas de radio e televisão, se convierten em pulsos electromagnéticos que vão a la vez da luz até o computador, e aparecem em teu muro como dedicadoria. Dá-lhe play pra sentirte melhor. And stop moving around, for play, for play, for play, for play. Take a joke around the world, and realize that they are all the same. Listen and show my song, oh baby, I'll be by your side. Thousands of miles away, I don't care, be by your side. El boss en tu muro es capturado por tus sentidos, convertido en un impulso bioeléctrico que forma imágenes en tu cráneo. De la pampa, el Amazonas, fly, el tubo, el Mediterráneo. Te vas dando cuenta que si escuchas esto en cualquier parte del mundo, donde estés, de alguna forma estamos en conexión con el beat que traigo en esta canción. Que te hace mover un pie, el otro pie, una mano, luego la otra, ambas arriba. Levántate de la silla, que este ritmo te prende como una cerilla. Mueve, mueve, mueve la cintura, al ritmo de esta cumbia pierde la cordura. Nos une el sonido del chelo y el acordeón, Argentina, Brasil y El Salvador. No podemos quedarnos quietos en un lugar, en un lugar. Vamos a recorrer el mundo con un mensaje de unidad. Si escuchas esta canción, me tienes a la paz. Separado por el ancho mar, no importa, me tienes a la paz. No podemos estar moviendo, no podemos estar moviendo, en un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar. No podemos estar moviendo, en un lugar, 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 en un lugar. Vamos a recorrer o mundo Vamos a recorrer o mundo E além do Morro Stock, tem uma série de atividades culturais acontecendo no estado nesse final de semana. Amanhã tem o show Quanto Vale, com os compositores André Paz e Roger Wist, que formam a que Sassi fosse. Mais o Tiago Rubens e o Pramit. Às nove da noite, na Casa Liberdade, o valor do ingresso é o público quem decide. Como a rapaziada que passou por aqui pelo radar na parte da feira, está divulgando o lance é o seguinte. Não compre ingresso antecipado, não mande seu nome para a lista, pague o quanto você acha que vale. Também amanhã, mais em Novo Hamburgo, Vander, Vilden e Sos Comancheiros fazem show lançando o disco No Cotinche, Folk e Som. Às onze da noite, no Rock and Roll Sinucabar 3. E no domingo, o Média Luna se apresenta no Átrio do Santa Terra Cultural, show que contará com a presença e a participação de Frank e Jorge. A apresentação começa pontualmente às dezoito horas e termina às dezenove, e depois das dezoito e quinze não é permitida mais a entrada lá no Santander Cultural. Então, te liga quem for passar lá, hein? E para encerrar o radar de hoje, um vídeo da quiçá se fosse navegando pela redenção. E até a próxima edição do Radar Ao Vivo, que será na segunda-feira, seis e meia da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL